Liturgia da Palavra Deus nos fala, Deus nos conduz, Ele nos ensina a caminhar e viver. Sua Palavra é luz para nossos passos e nos ajuda a compreender a salvação que se realiza no hoje da nossa história. Vamos acompanhar a leitura da profecia de Ezequiel, capítulo 37, verso 21 e seguintes. Ouçamos atentamente. Leitura da profecia de Ezequiel Assim diz o Senhor Deus Eu mesmo vou tomar os israelitas do meio das nações para onde foram Vou recolhê-los de toda parte e reconduzi-los para a sua terra Farei deles uma nação única no país, nos montes de Israel E apenas um rei reinará sobre todos eles Nunca mais formarão duas nações Nem tornarão a dividir-se em dois reinos Não se mancharão mais com os seus ídolos E nunca mais cometerão infames abominações Eu os libertarei de todo o pecado que cometeram em sua infidelidade E os purificarei Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus Meu servo Davi reinará sobre eles E haverá para todos eles um único pastor Viverão segundo meus preceitos E guardarão minhas leis Pondo-as em prática Habitarão no país que dei a meu servo Jacó Onde morarão vossos pais Ali habitarão para sempre Também eles Com seus filhos e netos E o meu servo Davi Será o seu príncipe Para sempre Farei com eles uma aliança de paz Será uma aliança eterna E os estabelecerei e multiplicarei E no meio deles Colocarei meu santuário para sempre Minha morada estará junto a um deles Eu serei o seu Deus E eles serão o meu povo Assim as nações saberão Quem eu, o Senhor Santifico Israel Por estar o meu santuário No meio deles para sempre Palavras do Senhor Graças a Deus O nosso salmo responsarial Será O Senhor nos guardará Qual pastor a seu rebanho Todos O Senhor nos guardará Qual pastor a seu rebanho Amémis? Amém? O Senhor